Este pequeno capítulo é extraordinário. João vê o trono de Deus e também os 24 anciãos, além dos quatro seres viventes cheios de olhos. O discípulo observa como os anciãos depositam suas coroas e adoram aquele que se assenta no trono. Na leitura, há um paralelo muito interessante entre este capítulo e Ezequiel capítulo 1. Depois eu quero que você confira em sua Bíblia e encontre esses paralelismos. Por exemplo, ambos falam de um trono e Deus sentado nele. Ambos falam de um arco-íris ao redor do trono. E também ambos falam dos quatro seres viventes. Agora, na leitura, observe quem está assentado no trono e que essa pessoa é o governante do universo. Agora, quem são os 24 anciãos? Os 24 anciãos provavelmente são representantes dos seres humanos redimidos e glorificados. O fato de os 24 anciãos usarem as coroas da vitória sugere que eles não são governantes, mas sim os redimidos que obtiveram uma vitória. Muito provavelmente, eles são um grupo simbólico que representa todas as pessoas redimidas e fiéis de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isto é, eles representam os redimidos da igreja como um todo. E os quatro seres vivos do Apocalipse? Quem são eles? Eles são anjos exaltados de Deus que o servem e são os guardiões do seu trono. Eles estão envolvidos em liderar as hostes celestiais, em adoração e louvor sem fim. Finalmente, eu quero mencionar algo sobre os versículos 9 a 11. Os cânticos dos anciãos, como representantes dos seres humanos, enfatizam duas coisas. Primeiro, eles mostram que a essência da adoração verdadeira é recontar e celebrar os atos poderosos de Deus. O ato da criação, cujo foco está no capítulo 4, e o ato de redenção através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, cujo foco está no próximo capítulo, o capítulo 5. Segundo, eles mostram que o drama do tempo do fim envolve tanto a criação quanto também a redenção. Querido amigo e amiga, lembre-se de algo muito importante. O mesmo Deus que criou este mundo tem o poder e a capacidade de restaurá-lo e proporcionar salvação a seres humanos perdidos e sofredores como você e eu. Bençãos de Deus para você e para a sua família.